Porque agora eu quero chamar um quadro que está sendo um sucesso aqui no nosso programa, que é o Autoestima. E hoje a comunicadora Cacau Mila, que tem um trabalho aí para mulheres e também homens, voltado para o resgate da autoestima e qualidade nas relações, ela vai falar sobre autoestima para a galera LGBT. Um assunto muito interessante. Boa tarde, Cacau. Boa tarde. Muitos de vocês me procuraram nas redes sociais pedindo ajuda sobre um assunto muito polêmico, que é autoestima para a galera LGBT. Então, se você tem alguém na sua família que é homossexual, esse quadro hoje é especificamente para você. Eu sei que é muito desafiador você lidar com a realidade diferente do que você sonhou para os seus filhos. Não sonhar você ver seu filho casado, com filhos, ver sua filha entrando na igreja de vestido de noiva. Mas não é porque as coisas não estão exatamente como você sonhou, que elas não possam ser maravilhosas. Mas como lidar com essa situação de uma maneira amorosa e acolhedora? Porque eu sei que a sua preocupação, a sua, talvez até a maneira de se colocar de uma forma não tão positiva assim, para o seu filho ou para a sua filha, quando ele se assumiu, tem mais a ver com a sua preocupação, com o seu medo de como a sociedade vai tratar, com o seu medo do seu filho e da sua filha sofrer. Eu entendo você, mas para que ele não sofra, para que ela viva bem, é preciso que você a aceite exatamente como é. Acolhendo, sendo amoroso, parando de falar coisas ruins, pejorativas, porque, olha, palavra de pai e mãe tem um peso enorme na nossa vida. Então, se a vida que o seu filho, a sua filha está trilhando, não é exatamente a que você gostaria, entenda que ele e ela têm um destino diferente do seu e que isso não implica em nada sobre como você é como pai e mãe. Então, a partir de hoje, quando você for falar alguma coisa para o seu filho ou para o seu filho homossexual, preze pelo amor que você tem por ele e por ela e incentive, construa essa autoestima independente de orientação sexual. Eu sou a Cacau Mila e para mais dicas, me procura lá no Instagram, arroba Cacau Mila com dois is. Bye!